Diogo Ogurro Essa luta ainda não vale a cinta Mas é uma luta de 72 kg Vamos ver se o pessoal vai estar no gás Para lutar 5 rounds diretamente Não é uma luta de alguém Mas é uma luta de 5 segundos Noite vendas monkas E ainda se vier emần para a vida RMAX Tier metal Música Confesso que essa última, essa música aí agora quebrou minha guarda, hein? O cara é Diogo Ogro, ele veio com a música do Shurek, velho. O Diogo Ogro aí no... no ringue. Caralho, o músculo, o músculo, o músculo do maluco tem músculo. O bicho tem músculo no músculo, puta merda. Ai, ai, ai. Quem tá controlando as câmeras pra mim aqui, galera, o Sniper, ele é da equipe do Will Brutus. Ele viu as costas do Brutus, ele já passou a mão na cabeça. Ele já tá orando aqui, Deus, por favor, protege o meu amigo. Mas aí, galera, o Will Brutus também é bravo, ele é bravo. O Grutus mais alto e o Ogro parece ser um pouco mais forte. O Grutus mais alto e o Ogro parece ser um pouco mais forte. A verrelha agora, o Will Brutus. A verrelha agora, o Will Brutus. O Will Brutus entrando no ringue agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu queria muito ter aqui um botãozinho pra toda vez que a porrada começasse a estancar, eu apertasse e começasse a tocar aquela musiquinha do Bambu Tá Gemendo. A porrada estancou e eu apertava aqui, o Bambu Tá Gemendo. O Bambu Tá Gemendo. Essa luta já era pra ter acontecido há muito tempo, galera. Então, vamos ver como é que vai ser. O Bambu já medindo a distância. Vamos ver se eles vão começar a lutar agora no primeiro round ou se vão respeitar. O Bambu já deu uma bica por dentro da perna. Bica. Já entrou a primeira mão ali do Ogro já. A primeira mão já entrou forte. Já voltou a... O Bambu já voltou dando a bica nas pernas. Os dois marcando a distância. O Ogro tentou jogar a mão ali no corpo. Empurrou, mas não pareceu que foi tão forte assim a mão. Chute por dentro. O Pronto jogou... O Pronto jogou ali o chute por dentro. O meu. Duas... Duas mãos dobro ali pegando nada. O meu conseguiu o chute. Conseguiu mais um chute alto. Opa! Tomou um soco ali no rosto. Desequilibrou. Tomou a perna. Caiu. E o tipo... O meu parece que ainda não tá muito ainda no espírito ainda da luta. Conseguiu uma boa mão ali agora. O Ogro passou no vazio. Fez a finta. Tomou a mão ali. Pegou nos peitos. O Ogro marcando. Mandando pra trás. O Will podia tá... O Will podia tá... Conseguiu boa mão agora o meu. Sentiu ali na perna. O Will podia tá trabalhando mais o tipo dele. Aí, ó. Só dele ter pintado agora. O Ogro já deu uma assustada. Conseguiu o desequilíbrio. Podia ter... Ter fechado ali agora. Boa bica nas pernas. Boa bica nas pernas. Essas bicas nas pernas durante a semana. Bom chute agora do Brutus. Pegou na guarda. Os dois trocaram o cruzado ali. O Brutus tem que tomar cuidado que a guarda dele tá um pouco baixa. Pegou. A torcida do Will tá gritando. Entrou duas mãos ali. O Will tentou dar o tip. Não funcionou. O Will andando com as costas na corda. Deu um chute por dentro. Tocou canela com canela. Andou de novo. Jogou a bica com a perna esquerda. Tentou bloquear. Tentou chutar. O Ogro voltou. A distância ali não tá muito boa pro Ogro ainda. Por enquanto a luta tá equilibrada, galera. Por enquanto a luta tá equilibrada. O Ogro tentando medir a distância. O Will andando pro lado. O Will fez a fita. Deu chute. Voltou bloqueando. O Will tá com o chute. Tipo bloqueio em dia. Duas bicas na perna agora do Ogro. Com o Midi na distância ainda. O Will. O Will tá fazendo o jogo certo. Só que ele chega que tá jogando mais chip. Chega que tá incomodando um pouco mais. O Diego. Vindo o primeiro round. Galera, agora o plot twist dessa luta. Esses dois malucos são amigos. Tipo amigo. Brother, tá ligado? Tomar cerveja. Falou, bora tomar uma cerveja. Os dois são amigos. E os dois tão se quebrando desse jeito. Não quero ter amigo assim, não. Elvis. Now. Você é umantique não. ными milhas. Eu sou Probleme. Eu sou口 quebrando... Eu sou Rose. Meus samurais. Vou Bunu. É umantique não. Eu sou madrugado. Eu souглиo. Eu sou equity pra termosato. Eu sou workplace. Avié, avié. Eu sou Unity. São Bürger. Deus. Uuuuh. O Will Brutus é atleta do Javier e ele está tendo um leve impacto aqui. A Renatinha parou para assistir a luta também desses dois amigos e acabou de dar um miguezinho ali. Vai trabalhar, a Renatinha vai entrevistar o povo, rapaz. São três minutos de round e seis meses de intervalo. Fim de intervalo, vamos voltar agora para a luta. O Julião conferiu ali o bucal no segundo round. O Will já voltou dando a pica nos braços ali do Ogro, o Ogro voltou chutando baixo, mais uma pica nas pernas. O Will não achou a distância da mão, jogou a mão, mas foi no nada. Os dois estão apostando ali no chute, na luta de pica nas pernas. Tirou a perna na hora do chute, entrou com o jab rápido ali, chutou. Opa, olha a mão escorregou, mais uma mão do Ogro, mais uma mão do Ogro, mais duas, três, quatro. Estou com algumas mãos ali agora, tem que abaixar a cabeça, vai dar uma apertada. O Bruno sentiu essa mão agora, o Ogro não viu o que ele sentiu, ele vai dar pressão agora. O Will está com a guarda baixa, o Will está protegendo só a barba com essa guarda dele, ele tinha que levantar essa mão, porque a mão vai continuar pegando. Ele tinha que estar chutando alto, não está chutando baixo, lá vai o Ogro, mais uma vez. Pica nas pernas, pica nas pernas do Ogro. E o Vintor, jogou o chute, pegou no braço. E eu deu dois passos pro lado. Fez a Vintor, chutou a costela, a galera gostou. O Ogro tentou dar outra pizza ali, não conseguiu achar a distância. Bom chute alto do Brutus. Vintor na distância, jogou a mão, uma, entrou, uma, duas, três, quatro mãos. O Ogro jogando a mão, colocou a mão ali na cara, vai tentar empurrar. O Brutus conseguiu resistir mais uma vez. Tá jogando o joelho ali, o Ogro, entrou o joelho na barriga. O Brutus caiu ali, voltagem pro Ogro. E essa joelhada entrou dura, hein? O Brutus sentiu. Perna, o Ogro falou que não foi nada, deu uma balançadinha ali na cabeça, falou que pode chutar. Direto, cruzado, entrou a mão. Mais um direto no queixo do Brutus. O Brutus tá com a guarda baixa. Essa mão vai continuar entrando se ele não levantar. Mais uma vez a mão entrou. A mão tá entrando no rosto do Brutus. O Ogro tá dando ali uma roxa agora no pescoço. Trabalhando as enjoelhadas. O Wilson tá tentando sobreviver por enquanto. Fim de round. O Brutus foi salvo agora pelo... O Brutus foi salvo agora pelo bom. A guarda do Brutus tá baixa. Anderson, canal sem fim. O Anderson ganhou a primeira luta, sim. A luta não tá boa pro Brutus, galera. O Brutus tomou um atrasinho esse round. Tomou duas mãos, três mãos. Tomou joelhada no bucho, sentiu. Então, por enquanto, não tá bom pra ele. Não tá bom pra ele. Vai ter que levantar essa mão aí. Porque se ele não levantar, ele pode ser nocauteado. E vocês, irmãos, a guerra. Quero chamar os companheiros de fora da terra. E vocês, irmãos, a guerra. Quero chamar os companheiros de fora da terra. Quero chamar os companheiros de fora da terra. Torcida do Will tentando levantar ele aí. A galera já botou um dinheiro, já postou. Vê se vai virar o que vai. O Will tinha que trabalhar mais o chute, galera. E trabalhar bastante o chip. Pra não manter, não manter. Não deixar o Ogro chegar perto. O que o Ogro tá fazendo bem é mão. Então, se o cara luta bem de mão, você tem que fazer anti-jogo. Vai trabalhando o chip. Vai trabalhando o chip. Vai chutando. E quando o cara entra na distância ali de meia distância, né? Na distância de bater mão forte. Aí você invade a distância e clincha. Pro juiz poder separar e você voltar pra longa. Mas o Bruto não tá conseguindo fazer isso porque ele já tá lutando com as costas na corda. Conseguiu um chute agora. Alto. Chutou a perna. Bloqueou. Mais um chute alto. O Ogro vem, ó. Conseguiu acertar duas mãos fortes agora. Caiu, caiu, caiu. Vai abrir contagem. O Julião não vai. Tá em pé, tá em pé. Não abriu contagem. Então a luta continua. Mais uma mão. Mais uma mão. Se pegar de encontro, vai cair. O Bruto tá claramente cansado. Ele tá tentando se manter agora. Ele ia ter que... Pra ele poder tentar então uma chance... Aí, ó. Chutou com a perna da frente agora. Chutou embaixo. Mas só que o chute do Will tá fraco. Não tá forte o chute que ele tá dando. O Ogro abaixou a cabeça agora. O Ogro quer vir pra cima. Soltou a luta de novo. Entrou a mão. Mais uma vez. Will com a guarda baixa. E a mão do Ogro tá entrando. No clinch não tá conseguindo. Tinha que botar uma trava agora. Jogou no chão. Se continuar nesse ritmo... Se continuar nesse ritmo... O central pode dar sua uma ideia. Porque... Tá difícil. Tá difícil. Mão, mão, mão. Não tá dando em pé. Não tá dando no solto. Não tá dando no clinch. O Ogro vai... O Ogro vai seguir ele na pressão. Marchando. Bateu embaixo. Bateu em cima. Tentou achar a distância. Bica nas pernas. Marchando, marchando, marchando. Direto embaixo. Cruzou em cima. Mais uma vez. Brutus. Brutus apoiado nas cordas. Ele só tá sobrevivendo. A mão tá entrando. Agora pra salvar o Brutus. Ia ter que ser uma cotovelada. O nocaute. Uma bica alta pra poder salvar. Tomou a ajoelhada agora nos peitos. Tomou um cruzado. Ele já tá sem o rumo de casa. Ele não sabe onde é que ele tá. Ele... Tomou uma cabeçada. Tomou uma cabeçada. Abriu a contagem. Abriu a contagem. O Brutus falou que foi uma cabeçada. Mas foi uma cabeçada logo depois de uma ajoelhada. Então... Não tem jeito. O Ogru tá vindo pra poder acabar essa luta. Acabar o sofrimento do amigo. Será que a gente pode chamar desse jeito? Abraixou a cabeça. Mais uma vez. O Brutus já tá sem look muai nenhum. Tá completamente perdido já. A luta não tá dando mais pra ele. Foi salvo. O martírio dele não vai acabar. Tem mais um round ainda. Libroide. Libroide. Na sua opinião. Esse tipo de luta é o tipo de luta que caberia. O Submai Dai. Eu acho que ainda não. O luta que o luta ainda não consegue se complementar. Ele tá mais fraco. Tá nítido que ele tá mais fraco. O árbitro ele precisa ficar alerta. Porque ele precisa... O Submai Dai é uma forma também de proteger o atleta. Então assim... Se nesse round agora ele não conseguir trabalhar. Cabe. Mas o árbitro ele foi bastante flexível. Ele poderia. Mas eu vejo assim... O árbitro ele deu a chance. O árbitro ele também tem que dar essa chance. Mas não dá vontade. Porque ele tava próximo. Ele tinha que acabar um round. Ótima explicação do Libroide aí. Sobre quando colocaram ou não colocaram o Submai Dai. Mas Vítor o que é o Submai Dai, Vítor? O Submai Dai é quando o central decide por parar a luta. Antes mesmo que a luta chegue ao fim. Sem contagem. Sem nada. Ele simplesmente acaba a luta. Porque ele acha que já não tem mais nível. O nível não tá parelho. Então ele acaba a luta antes do final. Pra poder proteger a integridade física. As torcidas tão se... Tão se alfinetando. O Warner. O Warner agora... Tá pedindo pra que o outro músico do Velo. E isso porque eles são amigos. Os meus amigos não estejam assistindo essa luta. Pessoal, eu queria começar a me bater desse jeito, misericórdia. Brutus, agora vamos ver se ele vai voltar mais elétrico. Vamos ver se ele consegue alguma coisa. Ó lá. Agora o Ogro já vai caçar aqui do velado, hein? Ui, entrou, entrou, entrou. Entrou a mão do Brutus, hein? Entrou a mão do Brutus ali no rosto do Ogro também, hein? Numa desce, numa mão desce, ele pode virar luta ainda, hein? Mas ó lá, tomou mais um, tomou mais um. É esse um aí que acaba com o gás. Ó lá, tomou, 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 tomou! Fim de luta, galera. Não sei se ele vai continuar. Fim de luta. Fim de luta. Ogro. Ogro, na comemoração. Deu logo um gancho no seu treinador. É isso, galera. Tá aí, ó. Ovo. Comemorando, mas também preocupado com o amigo dele, pra mostrar que realmente eles são amigos. Mas é aquilo, velho. Aceitou lutar, aceitou lutar. Não tem essa. Ninguém é obrigado a lutar. Se você aceita lutar com um amigo seu, você vai lutar com um amigo seu. Isso é pra mostrar o grau de comprometimento e de profissionalismo desses caras, beleza? Parabéns ao Will Brutus. Conseguiu aguentar bastante, mas o ogro atropelou. O ogro atropelou. Parabéns aí aos dois. Galera, como eu tô tomando bastante água pra poder ter voz aqui pra vocês, vou me ausentar mais um pouco, porque eu preciso ir novamente no banheiro. Talvez eu tenha bexiga baixa. Galera, como eu tô tomando bastante água pra poder ter voz aqui pra vocês. Galera, como eu tô tomando bastante água pra poder ter voz aqui pra vocês. Galera, como eu tô tomando bastante água pra poder ter voz aqui pra vocês. Amém. Amém.